Olá, meu nome é Thalia Soares Fragoso, sou bolsista orientada pelo professor Luiz Fernando Lamas e Damiane Sebrão. Faço parte do projeto intitulado Simulação Numérica de Injeção de Água Injetada, Efeito da Composição de Óleo e Distribuição de Cárida de Rocha. As palavras-chave são Recuperação Avançada de Petróleo, Injeção de Água Projetada e Bom de Producção. Então, começando pela introdução, falando um pouco sobre as técnicas de recuperação avançada de petróleo, que são utilizadas durante a vida produtiva de um reservatório, de forma a beneficiar a explotação de petróleo, porque quando se produz apenas com a energia natural, acaba alcançando um rendimento consideravelmente baixo. E esse rendimento pode ser modificado conforme alterações da permeabilidade, porosidade da rocha e viscosidade do fluido. Uma grande parte dos reservatórios carbonáticos do mundo são preferencialmente molháveis a óleo. O que isso quer dizer? Que esses reservatórios possuem uma maior afinidade com o óleo do que com a água, por isso apresentam um baixo fator de recuperação de óleo. Então, visando aumentar esse fator de recuperação, a injeção de água projetada está sendo muito utilizada como método de recuperação avançada de petróleo. A injeção de água projetada é baseada na injeção de uma solução no reservatório e geralmente baseada na composição da água do mar. E qual seria o objetivo desse método? É alterar a molhabilidade da rocha para que a superfície do reservatório seja mais molhável à água. E para isso é realizado modificações na composição da salmoura de injeção para que a salinidade da água injeitada seja menor do que a água presente na formação. Então, com o intuito de melhorar essas técnicas de recuperação, é utilizada a simulação numérica. Mas a modelagem numérica não tem sido feita de maneira mecanicista, então precisa de fundamentos científicos sólidos. Então, com o objetivo de sanar essa questão, foi criado um modelo numérico com base na aplicação de conceitos de Surface Complexation Model, Bond Produção, Total S-Number-TAN, Total Basic-Number-TBN. Então, aplicar o TAN e TBN para determinar o efeito do pH desses compostos a partir da teoria da superfície de complexação, que vai acabar influenciando na molhabilidade a óleo e assim alterando o fator de recuperação. Qual que é o principal objetivo para a criação desse modelo numérico? É predizer os efeitos da molhabilidade, compreender o efeito da presença de grupos ácidos, carboxílicos e básicos, nitrogênio, presentes no óleo, e também em relação à calcita, que é a rocha carbonática típica nos reservatórios do preciado brasileiro. Compreender, então, o efeito da presença de sítios positivos e negativos da calcita na alteração da molhabilidade, por causa das mudanças na composição da água de injeção. Quanto à metodologia, foram utilizados como ferramentas o programa FreeQC e a linguagem de programação Python, com base na aplicação dos conceitos já mencionados. SCM, que trata-se basicamente de um modelo físico-químico utilizado aqui para modelar a superfície de adsorção. O BPS, que pode ser definido como a soma de todas as ligações iônicas dos compostos dissolvidos nas camadas da superfície de complexação. E o TAN e TBN, que são os valores totais da concentração de ativos de característica ácida, no caso do TAN, e básica, no caso do TBN, nos sítios ativos da camada de superfície. Quanto aos resultados para óleo, a figura 1 trata-se de um gráfico tridimensional com valores de BPS por variação de TAN e TBN. Então, é perceptível pela escala de cores que, conforme o TAN e TBN aumentam, o BPS aumenta. E, conforme diminui, o BPS diminui. Para a calcita, temos também um gráfico tridimensional com valores de BPS para a variação de densidade de sítios de calcita positiva e negativa. É perceptível que tem o mesmo comportamento do resultado para óleo. Então, como conclusão, foi observado para o óleo que os números ácidos e básicos, ao aumentarem, aumentam também o BPS. E, conforme diminui, também diminui o BPS. Mas, deixando evidente que o ácido possui maior influência. TAN possui maior influência. E, para a calcita, o mesmo comportamento, mas analisando a influência dos sites positivos e negativos. Para finalizar, quero agradecer os professores Luiz Lamas e Damiani, por todo o apoio e ajuda, ao CNPq, a ProBIC, ao DESC, o Governo de Santa Catarina e a FAPESC. Obrigada!